Ela teve tamanha coragem O bastante pra chegar em mim Olhar em meus olhos e dizer Vamos conversar A gente tinha combinado Que se outro amor aparecesse Deixando em nós os sentimentos Tinha que revelar Infelizmente aconteceu Ouvir ela dizer pra mim Meus olhos busca alguém lá fora Não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade Do que mentiras por aí Eu sei que você me adora Prefiro ir embora do que te trair Me magoou, me machucou Mas foi sincera Foi tão ruim Verdade assim Ninguém espera Melhor ser infeliz abandonado Do que de ter feliz sendo enganado Infelizmente aconteceu Ouvir ele dizer pra mim Meus olhos busca alguém lá fora Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Prefiro dizer a verdade Do que mentiras por aí Eu sei que você me adora Eu sei que você me adora Prefiro ir embora do que te trair Me magoou Me magoou, me machucou Mas foi sincero Foi tão ruim Verdade assim Ninguém espera Melhor ser infeliz abandonada Melhor ser infeliz abandonada Do que viver feliz sendo enganada Melhor ser infeliz abandonada Do que viver feliz sendo enganada Me magoou, me machucou Mas foi sincero Foi tão ruim Verdade assim ninguém espera Melhor ser infeliz abandonada Melhor ser infeliz abandonada Do que viver feliz sendo enganada Melhor ser infeliz abandonada Do que viver feliz sendo enganada E se vocês me permitem eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade Nós estamos muito honradas De estarmos aqui Atendendo a este convite especial Dentro do nosso trabalho Obrigada de Paulo, obrigada Paulino A gente fica muito honrada Falou menina Luciana Muito obrigado você Oriana Obrigado 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 Obrigado